Música Saudações a todos os bravos, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Brava Expedições Montanha, e recentemente eu fiz um vídeo aí falando sobre os potes estanques os potes de polímero, que eu já havia falado sobre esses potes aí numa outra ocasião e trouxe uma versão otimizada desses potes, esses potes que são utilizados em kits militares para os cursos militares e também utilizado por todo mateiro, praticante de esporte ao ar livre todo sobrevivencialista que quer transportar os seus itens com uma opção um pouco mais barata do que os bolsos modulares, né? É claro que ele tem outras características, mas cumpre bem a função e algumas pessoas deixaram aí sugestões, outras pessoas me pediram outros bizus que poderiam estar carregando aí os seus itens e eu resolvi trazer aqui, e já havia sido aí até uma recomendação de um assinante do canal, como você montar uma cápsula, uma cápsula impermeável para estar fazendo aí um kit costura, um kit de menor tamanho. O resultado foi esse daqui, um kitzinho feito de cano de PVC que eu achei bem útil e trouxe ele aqui hoje no canal da Bravo para te mostrar aí como fazer o seu kit usando muito pouco material. Na realidade eu utilizei aqui tubo PVC e algumas outras coisas aqui e eu trouxe aí no canal da Bravo para ensinar você a fazer o seu tubo de sobrevivência ou fazer aí um pote estanque para você transportar kit fogo, kit primeiros socorros, o que a sua criatividade permitir. Não esquece de deixar aqui o seu comentário, não esquece, se você não é meu assinante, caiu de paraquedas aqui no vídeo, de fazer a sua inscrição. Eu sempre faço esses pedidos aí do like, do comentário, porque para todos nós que produzimos conteúdo aqui no YouTube, a plataforma está cada vez mais nos apertando e tem sido cada vez mais complicado. Então toda vez que você deixa o seu like, você deixa um comentário, isso funciona sempre como um combustível, como uma centelha para a gente poder continuar produzindo conteúdos do estilo desse daqui. Então vamos para o modo clássico da Bravo, vamos explicar aqui o bisu do Bravo, como você montar aí um potezinho como esse daqui para estar quebrando o teu galho nas suas atividades. Montanha, eu vou explicar para você agora como é simples você montar uma cápsula dessa daqui. Esse aqui é o resultado final. Vamos dar uma enquadrada aqui bem direitinho para você poder compreender. Esse aqui é o resultado final. Essa fita verde eu coloquei para eu poder ter um fácil acesso à parte pela qual eu abro. tá? Mas não tem necessidade, você pode botar outra cor ou não coloca nada. O que você vai precisar para montar uma cápsula como essa daqui? Primeiro, vá de acordo com a sua necessidade. A minha ideia é montar aqui dentro um kit costura juntamente com o kit reparo. Então eu precisava de uma case um pouco menor. Eu aqui na minha casa, eu achei uma vara de cano. Esses canos de PVC, cano de água. Então, esse aqui foi o cano que eu utilizei. E daí você vai cortar o cano de acordo com a sua necessidade. No caso, para fazer esse modelo aqui, eu cortei um cano com mais ou menos, se eu não me engano, uns 15 centímetros, exatamente isso, 15 centímetros, depois de cortado o cano, as duas extremidades, você vai lixar ele um pouco para poder tirar as imperfeições, a sujeira, principalmente nas extremidades onde vão entrar os caps. Eu sugiro que você, se você achar um pedaço de cano na sua casa, leva até uma loja de material de construção e você vai pedir isso aqui, os caps, tá? Ou cap, tanto faz. Eu comprei aqui esses caps do tamanho do cano. O meu já está lixado. E o que eu faço agora? Eu vou utilizar adesivo para PVC ou cola de PVC. É muito simples fazer esse sistema aqui. Você vai aplicar a cola aqui dentro. Vai aplicar a cola aqui também. Deixa secar um pouquinho. E depois que ele tiver o contato, você vai fixar uma das extremidades e vai deixar ele secando. Na outra extremidade, você vai passar bastante a lixa aqui, porque vai ser onde o cap vai entrar e sair. Então, ele tem que estar mais fino para você ter uma certa facilidade de estar fazendo esse encaixe aqui. A minha eu lixei bastante. E depois de bem lixado, o resultado ficou assim, ó. Bem simples de colocar e tirar. Bem tranquilo. A parte de baixo muito bem vedada. E uma vez que ele estiver pronto, você vai passar aqui na ponta fita isolante, fita crepe, alguma coisa que isole. E vai utilizar, se você, caso você queira, eu utilizei isso aqui, ó, tinta preto fosco, tá? Pintei esse cano, pintei o cap e pronto. Deixei secar. Colei uma fita isolante aqui, só para poder fazer um delimitador do cap. E ficou pronto. A minha, meu pote estanque ou a minha casezinha de costura ou de sobrevivência. Esse aqui foi o resultado final, ó. Ficou bem feito. Totalmente impermeável. Já fiz o teste. Não entra água. Aqui foi onde eu falei, ó. Eu colei essa fita isolante aqui. Não pintei essa parte. Lixei bem. Para poder estar tendo mais facilidade na hora do encaixe. Mais uma vez, eu coloquei a fita verde só para eu poder identificar onde é a tampa. Porque essa parte de baixo está fixo. Então, está aqui, ó. Uma casezinha do estilo faça você mesmo. Boa, barata, eficiente. E o detalhe. Você pode estar fazendo de acordo com a necessidade. Pode ser com PVC maior, uma bitola mais larga ou uma bitola mais fina. Aí vai de acordo com a sua necessidade. Então, é isso aí, pessoal. Está aqui, ó. Casezinha Bisudo Bravo para você estar carregando aí o seu material de uma forma totalmente impermeável. Do estilo faça você mesmo. Espero que tenha gostado. Fica com Deus e até a próxima. Montanha!